Olá, minha gente, estamos de volta com mais uma questão solicitada no exame para professores do município do Rio de Janeiro. Então ele fala assim, o polinômio P de x, x elevado a 4 menos x ao cubo mais k, k pertencente a R, é divisível por 2x mais 4. Dividindo-se P de x por x mais 2, o resto obtido é... Bom, então essa questão é uma questão que ela utiliza duas vezes o teorema do resto. O teorema do resto fala o seguinte, quando eu tenho um polinômio P de x e divido esse polinômio por um binômio da forma x mais A, isso vai dar um quociente Q de x e um resto R. É fácil a gente demonstrar que esse R é exatamente o valor numérico desse polinômio para x igual a menos A. Por quê? Repare, o dividendo é igual ao divisor que multiplica o quociente mais o resto. Se você substitui esse x por menos A, você vai ter exatamente isso, ó, menos A mais A, vezes Q de menos A mais R. Como isso aqui dá zero, tudo isso anula e você tem que o resto é igual a quem? A P de menos A. Repare que menos A é a raiz desse divisor, tá? Quando o polinômio é divisível, o resto é zero. É isso? O resto é zero. Muito bem. Então, repare aqui, ele fala que o polinômio P de x igual a x igual a x4 menos x3 mais K, K pertencente a R, é divisível por 2x mais 4. Então, o que que você vai fazer? Você vai descobrir quem é a raiz do divisor. 2x mais 4 igual a zero. e daí x igual a quem? A menos 2. Se esse polinômio P de x é divisível por esse, é porque o resto é zero. Então, eu vou poder achar o K, né? Eu vou poder fazer o P de menos 2 igual a zero. E isso vai me fornecer o valor de K. Nós vamos ter aqui, ó, menos 2 à quarta menos menos 2 ao cubo mais K igual a zero. Isso vai dar 16 aqui menos 8, trocando sinal, mais 8, mais K igual a zero. Daí, você vai concluir que K vale menos 24. Ora, logo eu vou ter o meu polinômio todo. Quem é o meu P de x agora? Completinho. Meu P de x vale o que? ele é o polinômio. Ele é o polinômio x à quarta menos x ao cubo menos 24. Como ele quer o resto da divisão por x mais 2, tá? Por x mais 2, bastaria eu fazer, é, x mais 2 não, x mais raiz de 2, bastaria eu substituir P de menos raiz de 2, que é a raiz. Logo, você vai ter menos raiz de 2 elevado a 4, menos, menos raiz de 2 ao cubo, e menos 24. Com isso, nós teremos mais 16 à raiz de 4. Aqui vai dar menos 2 raiz de 2, trocando sinal, mais 2 raiz de 2, menos 24. E, finalmente, teríamos o quê? 2 raiz de 2, menos 20. Então, a opção correta é a letra D de dado. Tá bom? Minha gente, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. E eu peço, deixe lá o seu comentário, deixe a sua curtida, assine o nosso canal e divulgue o nosso canal, né? Convém de seu amigo, seu colega de turma, seu amigo de cursinho, não deixe para amanhã. Assine o nosso canal já, tá? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.